Reis Revisorreo de Almeida Olá a todos. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos ao que, provavelmente, para muitos aqui, é quase um tapa na cara sobre muita coisa que acreditava estar certo. E tá vendo que, nossa, tem um mundo novo surgindo aí. E talvez o mundo, de verdade, ele não seja pequeno. Aliás, não é. E nem seja a vida um fato consumado. E o que as pessoas que sobem aqui e vêm falar, geralmente, têm por trás sempre um grande conceito, que é a vontade que cada um nós tem e carrega de mudar o mundo. No meu caso, a vontade de mudar o mundo é uma coisa quase que inata. Desde que eu me conheço por gente, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu ficava inquieta. E aí eu comecei a pensar... Enfim, uma coisa que eu sabia a conclusão, mas eu não sabia muito bem a explicação lógica. Eu comecei a pensar na minha infância, na minha família, na minha família de sangue, na minha família de consideração. Eu comecei a achar alguns fatos bem interessantes. Então, a história começa lá atrás, na Espanha, de onde vêm meus avós. E eles vieram meio que fugindo da Guerra Civil Espanhola aqui para o Brasil. Primeiro veio meu avô para construir Brasília, depois várias outras coisas aqui em São Paulo. Conseguiu juntar dinheiro. Deu esse dinheiro para alguém de confiança dele, que foi de barco para a Espanha. Pegou esse dinheiro, deu para minha avó. Minha avó conseguiu vir com a minha mãe aqui para o Brasil. E elas chegaram aqui em 1960. Anos 60, anos 70, coçava, né? Quem fugiu da Guerra Civil Espanhola chegar aqui em época de ditadura, não dá para ficar quieto. Então, meu pai, minha mãe, meu tio de consideração, Helio Francisco, minha tia de consideração, Desirê, todos eles estavam fazendo o quê? Eles estavam indo para as ruas, e minha mãe colocando o RNA dela à prova, ou meu pai colocando a liberdade dele à prova, e cada um o que podia para quê? Para tentar trazer a causa justa que eles acreditavam na época deles, que era a guerra e a batalha deles para mudar o mundo, que era trazer de volta a democracia para esse país. Bom, o tempo passou. Em 1984 eu surgi. E aí, desde que eu me lembro, tem alguma coisinha lá coçando. No meio do plano cruzado eu tinha uma doença super séria, enfim, eu quase morri. Meus pais tinham duas opções. Ou eles me colocavam lá na faca e assumiam todo o risco porque eu podia morrer na mesa, ou eles precisavam caçar 20 ampolas de uma injeção no meio do plano cruzado aqui no Brasil. Nem todos vocês devem lembrar, mas era a coisa assim, de ficar catando agulha em vários palheiros. Então, até hoje eu não sei como minha mãe conseguiu, mas eu estou aqui, então deu certo, né? De toda forma, também comunidade espanhola, então me pôs no colégio espanhol, e eu vivia chegando atrasada. Eu já era bolsista, chegava atrasada. Imagina o quanto me amavam naquele colégio, né? Por que eu chegava atrasada? O colégio ficava no Morumbi, eu tinha que passar na frente do palácio do governador lá. Assim, acho que no mínimo uma vez por semana tinha greve de professor, tinha greve de alguma coisa. Eu falava, mãe, por que está acontecendo isso? E minha mãe tentava me explicar. Eu tinha quatro anos e eu lembro disso. Ela, óbvio, o que dava para explicar para uma criança de quatro anos, mas, enfim, coçava. 89, Lula versus Collor, coçava. Impeachment do Collor, coçava. E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de consciência do papel dos políticos e etc. E eu estava naquela fasezinha que tinha a musiquinha do Rio Tietê, era a onda de tentar salvar o Rio Tietê. E aí se elegeu o governador que prometeu que ia expoluir o Rio Tietê. Deu um, dois anos, ele não fez nada. Eu cheguei na frente da minha mãe, com oito anos. Falei, mas como assim? Como que esse cara chegou? Na TV, na frente de todo mundo, falou que ele prometeu que ia expoluir o Rio Tietê. Como que ele tem a coragem de mentir? E aí, com oito anos, eu já sabia que as pessoas morriam, que as pessoas corrompem, que as pessoas mentem, que as pessoas roubam. É óbvio que coça. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Depois disso, e aí, fui ficando um pouco mais velha. Em 96, eu fui lá pra Espanha e todo mundo, ó, guarda essa peceta aqui, porque isso daqui não vai mais existir, minha filha. Isso daqui é relíquia. E assim, parecia que eles estavam se despedindo de um doente terminal, quase. Porque eles tinham amor, assim, a moeda local deles. Enfim, em 2001, por aí, eu reencontrei a família inteira já com o euro. E aí, eu comecei a olhar e falar, uau! Peraí, então dá pros países todos usarem a mesma moeda? E vocês não vão se matar por conta disso? Então, assim, países que têm rixa ainda. Parece que dava. Falei, legal. Pouquinho mais pra frente, comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, o que eu comecei a fazer? Pagar imposto. E na hora que você vê o quanto sai de imposto no mês, no ano, o tempo que leva pra cair sua restituição de imposto de renda, e tudo que tá sendo feito com o seu dinheiro, é você olha assim e fala, não. Peraí, eu pago tudo isso aqui e não fazem nada. Eu pago tudo isso aqui pra ter tantos assessores, tantos de verba de gabinete, mensalão, lava-jato, não. Não, não, para. Meu trabalho, acima de tudo, é resolver problema. Eu passo todo dia, às vezes 14, 16, 20 horas por dia, resolvendo o problema dos outros. Não é possível que tenha um problema que seja insolúvel. Não dá pra acreditar nisso. E aí, eu comecei a procurar alguns dados pra ter uma ideia se as pessoas já tinham se preocupado em mensurar o tamanho desse problema todo. E eu descobri que esse ano o FMI fez isso. E ele trouxe pra gente o seguinte. Sete trilhões de reais são gastos por ano com corrupção no mundo. Sete tri. Sabe qual foi o PIB do Brasil ano passado? 5,9. Se a corrupção fosse um país, a corrupção seria a sétima economia do mundo. Aí não. Aí eu parei. Falei, não. Não, 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 não. Talvez o jeito seja acabar com o dinheiro, a gente voltar pro escâmbio. Ou não daria pra carimbar, ou não daria pra proibir. A gente precisa de dinheiro? Aí eu comecei a pensar e falei, não, a gente precisa de dinheiro. Porque assim, ainda mais no mundo globalizado, com tecnologia, com internet. Mas a gente precisa repensar a forma como a gente troca bens e serviços pro dinheiro. E como a gente processa todas essas transações de bens e serviços e todas essas trocas no geral. Porque primeiro que a maneira atual é muito ineficiente. O que necessariamente causa custo pra todo mundo. E segundo, porque os sistemas que existem atualmente, eles não se conversam. Não tem forma definida, não tem conceito, não tem nada. Falei, bom, então tá. E aí? O que a gente faz? Como é que a gente vai mudar o mundo? Como é que a gente vai resolver essa nossa dor? Eu cheguei à seguinte conclusão. O dinheiro, na hora que ele foi pensado, ele surgiu, na verdade, pra facilitar essa troca, essa transferência de utilidade, de um pra outro. Conforme o mundo foi crescendo, isso se provou realmente necessário. Só que ele partiu de dois pressupostos. O primeiro, que só existiria um dinheiro. E logo, um sistema monetário. E segundo, que as pessoas em si, elas tinham um negócio chamado Reliance. Elas tinham reputação. Então, na hora que eu vou vender um serviço pra alguém, que eu vou vender o meu cabritinho pra alguém, a outra pessoa, se ela não me conhece, ela sabe de alguém que me conhece ou que me indicou, fala, não, Helena, realmente, ela cria cabrito, pode comprar dela, ela não rouba isso de ninguém. Isso lá atrás, com o tempo, e aí vamos acelerar? O que aconteceu? Várias moedas, vários países, e tanta, 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 tanta gente que que sistema de rede, de reputação a gente tem hoje pra conseguir garantir isso? E mais, pela quantidade de sistemas que existem diferentes em vários países e que não se comunicam de maneira nenhuma, a opinião que um banco vai ter sobre mim nos Estados Unidos pode ser absolutamente diferente do que ele tem aqui e com base em informações totalmente diferentes. O que é péssimo pra mim se eu precisar de crédito, por exemplo, e péssimo pra eles, se eles precisarem controlar de onde vem o meu dinheiro, se eu realmente trabalhei por aquilo ou se eu roubei, ou se eu pratico alguma atividade ilegal. E aí, como que a gente resolve isso? Tudo que se apresenta hoje como criptomoeda, a dor que ela está tentando resolver é isso, é colocar todas as trocas que existem no mundo, e a primeira troca que a gente pensa sempre é monetária, mas colocar todas elas numa base única. Pra quê? Pra gente acabar com essa diferença de informações que cada um dos players do mundo tem sobre a mesma pessoa. Isso se chama simetria de informação. A partir do momento que você consegue trazer todo mundo pra mesma base, você consegue reduzir isso drasticamente, o que tende a retornar em benefício pra todos nós. Mas o que é importante a gente saber? Dentro do sistema de cryptocurrency, o que vai fazer com que a gente repense um sistema monetário único e um sistema monetário potencialmente global? Exatamente o fato de que, hoje, essas coisas todas só existem porque as pessoas podem. E elas podem porque, primeiro, elas têm a vontade, e isso, na verdade, a gente nunca vai conseguir tirar, mas elas têm a capacidade de roubar, de corromper, de fazer um monte de coisa errada, e elas têm a oportunidade, porque esse monte de assimetria de informação pra quem é do mal é quase como largar um bolo de dinheiro em cima da mesa sem dono. Você pega, põe no bolso e vai embora. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer essa revolução? As cryptocurrencies, elas trazem uma ideia muito bacana, porque elas não mexem na parte da vontade porque não teria como. E elas não exigem um consenso também de vários povos, mas elas mexem muito na capacidade que as pessoas têm e elas mexem muito na oportunidade. Por vários motivos, mas um deles, o incentivo, dentro do protocolo do Bitcoin blockchain, todas as operações que já aconteceram e que acontecerão algum dia são 100% rastreáveis, tanto a origem quanto o destino. A partir do momento que você tem isso como uma informação pública e que você tem a rastreabilidade, talvez isso, pra quem cometa atos ilícitos, já seja por si só um incentivo suficiente pra ele não querer fazer. Segundo, exige-se a tal da chave privada, que é como se fosse a tua senha. Você fala, eu quero transferir isso pra fulano, eu quero fazer tal coisa, eu quero registrar isso. Então, a tua vontade, ela é colocada lá, de alguma maneira. A questão toda das transferências de trocas, então, dentro de um mundo do tamanho e da rapidez que a gente começou a vivenciar depois da internet, ele exige da gente repensar o sistema monetário global, ou criar, no caso, porque ele nunca existiu. Na verdade, quando a gente fala em troca, é mais fácil pensar em dinheiro, mas a gente tá falando de qualquer troca. Quando eu assino um contrato e depois eu preciso pagar, isso é uma troca de bem por dinheiro. E a execução desse contrato, que é você dar o dinheiro e receber a tua coisa, é uma troca. E, na verdade, assim, tem um caso muito legal que eu vivi, faz uns dois anos, num casal de velhinhos ingleses, que morava aqui em São Paulo, e tava vendendo uma casinha que eles moravam pra um francês, que também tava querendo ficar aqui em São Paulo. E eles estavam voltando pra lá, o francês tinha a conta bancária lá fora, e eles falaram, poxa, então paga a gente já lá fora, né? União Europeia. Nossa, ótimo, lindo, maravilhoso. Só tem um problema. Levava duas semanas pra processar a transação da França pra Inglaterra. Então, o que que os vendedores acharam? Ah, a gente vai receber o dinheiro, aí a gente vai no cartório e passa a escritura pra você. E o que que o comprador achou? Não, a gente vai no cartório, pega a escritura e depois eu te transfiro o dinheiro. E aí? Quem que solta primeiro? Pra esse tipo de problema, que é super comum, e é comum pra gente. Tem a questão dos smart contracts, e aí você tem outras criptomoedas que surgem exatamente pra facilitar isso. O Ethereum é um bom exemplo disso. A questão de transferência internacional cara, ela só existe porque hoje a forma como são processadas as transferências internacionais exige uma série de intermediários no meio do caminho, dentro de uma tecnologia que é praticamente um código morse. É um sistema de mensageria. É sério. É óbvio que é ineficiente. Você precisa de áreas inteiras, processando quase que manualmente transações internacionais. Como que a gente pode conceber um mundo com tudo isso de informação e com esses sistemas correndo? E, na verdade, assim, repensar esses sistemas todos e repensar os incentivos que a gente dá, repensar a forma como a gente processa essas transações, o que a gente quer coibir, talvez, sim, cause a revolução que a gente tanto espera e diminuir ou acabar com a dor que é ter um país com a sétima economia mundial chamada corrupção. E aí, sim, talvez a gente esteja falando do fim do mundo como a gente conhece hoje, mas da criação do mundo muito melhor. Obrigada.